Oi gente, tudo bem? Meu nome é Micaela, sou nutricionista e eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre emagrecimento no esporte. Então, a ideia é que a gente entenda um pouquinho mais sobre algumas das estratégias de alimentação e nutrição, algumas das muitas estratégias de alimentação e nutrição e seus impactos no desempenho esportivo, esclarecendo sobre quais são os tipos de dieta, quais são essas possibilidades, diferenciando as estratégias entre elas e desmistificando alguns tipos de abordagens nutricionais, tirando um pouco do peso de alguns tipos de abordagem. Como curiosidade, então, eu quero ressaltar que a gente vai dar uma analisada aí nas diferenças entre restrição calórica e emagrecimento com restrição calórica e com restrição de carboidratos, focando um pouquinho mais na restrição de carboidratos para que a gente consiga entender aí as diferenças metabólicas que acontecem nos dois tipos de emagrecimento. Então, contando um pouquinho da minha história para vocês, eu tenho graduação em nutrição, me formei em 2012, tive algumas atuações em outras áreas da nutrição, terminei meu mestrado em 2016 e aí em seguida comecei a minha atuação profissional no consultório. As demais capacitações vieram enquanto eu já estava depois em atuação como nutricionista clínica e esportiva. Então, eu tenho graduação em nutrição, eu sou mestra em nutrição e alimentos, estou fazendo atualmente um doutorado também em nutrição e alimentos, todos pela UFPEL, e sou especialista em emagrecimento e hipertrofia e também nutrição clínica funcional pelo IPGS. A experiência profissional aqui que eu quis trazer como mais relevante para nós, né, porque a gente vai conversar, é que eu estou há sete anos atuando com nutrição clínica e esportiva, então temos uma bagagenzinha legal aí para quem quiser trocar uma ideia além do que a gente vai conversar aqui, eu fico à disposição. E aí para a gente falar então sobre emagrecimento, a gente precisa falar sobre o problema, né, então a gente precisa falar sobre excesso de peso e obesidade. E a gente precisa trazer um pouco das informações atuais de como está tudo isso no mundo e no nosso país. Então, temos aqui dados da Organização Mundial da Saúde de 2015, que trazem, né, a prevalência aí bem preocupante de que 39% da população mundial está acima do peso, dos quais 13% são obesos. Já no Brasil, a gente pode se preocupar um pouquinho mais ainda, porque no Brasil, em torno de 54% da população está acima do peso e 19% obesos, isso é um dado de 2017, são os dados mais atuais e encontrados hoje em relação em termos populacionais, tá? Então, só para a gente entender a gravidade da situação e o quanto a gente precisa dar uma atenção maior para esses pontos aí. O que a gente precisa também, né, entender é que aqui a gente fala em mortes causadas por sobrepeso e obesidade, mas a gente precisa entender que o sobrepeso e a obesidade, eles não causam morte, né, eles não impactam diretamente nas taxas de mortalidade. Mas eles são, sim, porta de entrada para as demais doenças que têm influência direta nas taxas de mortalidade, né? Então, eles são ali o centro, o central, o problema central. Eles não são o problema causador direto, né, da mortalidade, mas eles são um problema central que abre para outros muitos problemas. Se a gente for ver, então, de 1980 para cá, a gente teve um aumento muito significativo também nessas taxas, né, de sobrepeso e obesidade, tanto em crianças como em adultos, e mesmo se tomando muitas providências a nível de saúde pública, inclusive, para que a gente tente combater e que a gente tente diminuir um pouco prevalência e incidência de sobrepeso e obesidade, né, casos já existentes e casos novos, apesar de todos os esforços, zero foi o número de países que conseguiu, nesses últimos 33 anos, ter algum resultado positivo nesse sentido, tá? Aqui, então, a gente vai dar uma olhada em como isso acontece, em como o tecido adiposo, adiposo, ele acaba tendo essa... sendo esse central para demais doenças, né? Então, o nosso tecido adiposo, apesar de não ser altamente vascularizado, ele é vascularizado. Então, nós temos vasos sanguíneos que permeiam o nosso tecido adiposo, as nossas células adiposas. À medida em que a gente vai fazendo a multiplicação das células ou o crescimento das células adiposas, a gente acaba causando, por pressão, né, por diminuição de espaço, a gente faz um esmagamento desse vaso sanguíneo e a gente causa a hipóxia desse vaso. Esse vaso, ele morre, né? A gente mata esse vaso sanguíneo. E com isso, a gente mobiliza o nosso sistema imunológico para consertar esse problema, né? A gente faz uma mobilização do nosso sistema imunológico para fazer esse conserto aí. E aí é que a gente gera uma inflamação crônica de baixo grau. Crônica porque ela não acontece de uma hora para outra, né? Ela acontece com o passar do tempo. E de baixo grau porque ela não é intensa, ela é constante, tá? Então, ela não é intensa, ela não é aguda, mas ela é constante. Ela é baixa e ela é, por um longo período de tempo, ela é crônica, a não ser que a gente comece a mexer nesse tecido adiposo e que a gente comece a diminuir esse processo inflamatório, tá? E aí, quando a gente vai falar, então, em termos de metabolismo, tanto a restrição calórica como a restrição de carboidratos, elas acabam passando mais ou menos pelo mesmo mecanismo. Então, quando a gente tem o excesso alimentar em número de calorias e quando a gente tem o excesso do consumo de carboidratos, e aí a gente pode ver que os carboidratos acabam tendo, sim, um impacto maior sobre essa parte hormonal, que é importante a gente entender aqui. Então, quando a gente tem o excesso alimentar e o excesso de carboidratos, a gente tem uma alta taxa de glicose e um estímulo grande das nossas células beta-pancreáticas para a produção de insulina. Insulina é essa que faz anabolismo de tecidos. De tecido muscular, também. De tecido adiposo, principalmente. Então, a gente tem essa tendência de absorver primeiro essa glicose e fazer os nossos estoques de glicogênio, tanto hepático como muscular, mas são estoques limitados. Então, a partir do momento em que esses estoques estão cheios, que a gente satura eles, a próxima corrida aí, o próximo armazenamento desse excesso aí de glicose vai ser no tecido adiposo. Então, a gente tendo esse aumento da deposição de tecido adiposo, a gente cai de novo no que a gente falou, comentou ali no slide anterior, sobre processo inflamatório. Então, a gente gera processo inflamatório. Então, tanto o excesso alimentar em calorias como o excesso de carboidratos tem potencial pró-inflamatório. Fora que a nossa insulina, ela também funciona como regulador, digamos assim, de outros hormônios. Hormônios que estão relacionados à sensação de saciedade. Então, a gente tem ali uma interação entre insulina, entre leptina, neuropeptidio Y, grelina. Então, toda essa regulação, que é a regulação homeostática do corpo tentando buscar de novo a sua forma, a sua homeostase, o seu estado de equilíbrio, tudo isso pode ficar comprometido quando a gente tem uma desregulação, um excesso, uma superestimulação da síntese de insulina, tanto pelo excesso alimentar, quanto pelo excesso do consumo de carboidratos. E isso pode desregular o nosso apetite. Então, como eu já comentei, nós temos aí dois sistemas de regulação de energia, do metabolismo energético, que é o sistema homeostático, que envolve ali a insulina, que envolve essa resposta mais fisiológica, digamos assim, para retornar o corpo ao seu perfeito equilíbrio. E temos também as respostas, os mecanismos não homeostáticos, que são aqueles mais relacionados ao centro de recompensa, que são com a liberação, que funcionam com a liberação de neurotransmissores e hormônios de prazer e bem-estar, então, que são ativados em situações diferentes. Então, temos essas duas formas aí de regulação do metabolismo energético. E aí, para a gente já começar a entrar no fornecimento de energia, a gente precisa falar sobre as vias de fornecimento de energia. Então, as vias de produção de energia. E aí, a gente traz, primeiramente, então, a via, a TPCP, que é a via creatina fosfato, que é uma via de alta intensidade e curta duração. É um sistema de geração de energia imediato, né? A gente produz essa energia e utiliza ela ali para atividades, normalmente, de explosão de potência, aqueles 20, 30 segundos iniciais. Depois disso, a gente passa para o sistema anaeróbico lático, que é o sistema glicolítico, né? Então, o sistema que utiliza glicose para produzir energia. Nesse sistema, a gente utiliza ele, normalmente, de forma predominante para todos esses sistemas, tudo que a gente vai falar sobre essas características são de forma predominante, porque eles existem, eles coexistem. Então, eles agem de forma concomitante, certo? A gente não tem exclusivamente apenas um deles funcionando em certo momento, tá? Todos eles coexistem. Existem alguns predominantes em certos momentos e é isso que a gente está falando aqui, tá? Então, a gente tem a predominância da via glicolítica nesse sistema intermediário que parte lá a partir do momento em que cai um pouco a nossa creatina fosfato. Então, dali depois em torno de 30 segundos até em torno de 3 minutos de atividade, a gente utiliza bastante a nossa via glicolítica. A partir dos 3 minutos, a gente já considera um pouco mais longa duração e um pouco mais baixa intensidade, né? E aí, a gente já pode considerar que a nossa via oxidativa, que é a queima de gordura, a transformação da gordura em energia, a gente já pode considerar que ela é que está no comando agora. Então, ela é a predominante agora, a partir de 3 minutos mais ou menos de duração, tá? Ela é uma via, para pessoas que estão com uma alimentação tradicional, ela é uma via com maior número de reações. Porém, a gente consegue, dentro das estratégias alimentares, cortar um pouco esse caminho, digamos assim, e dentro da própria alimentação, fazer com que o nosso corpo avance um pouco mais nessas reações. E aí, vocês vão entender logo em seguida que depois que esse corpo já passou pelo processo de adaptação, se torna mais rápido e mais otimizado o processo de queima de gordura, tá? Aqui, a gente tem, então, os tipos de fibras musculares que a gente, né, que nós, os indivíduos, temos. Temos a fibra tipo 1, então, que é uma fibra de contração lenta, que utiliza, basicamente, a via aeróbica, então, né, a via oxidativa. Temos a fibra tipo 2A, que é aquela fibra de contração intermediária, que utiliza um pouco da via aeróbica, da via oxidativa, e um pouco da via anaeróbica lática, que é a via glicolítica. E temos a via tipo, a fibra tipo 2B, que é a de contração rápida, que utiliza, então, um pouco de creatina fosfato e um pouco de via glicolítica aqui para funcionar, tá? Então, se a gente for parar para perceber aqui, analisar o que está acontecendo, a gente consegue ver que a via glicolítica, ela não está sozinha em nenhum momento. A gente consegue, então, encurtar a participação dela, onde ela está presente, e consegue aumentar a participação da via aeróbica, que é a via oxidativa, e da via creatina fosfato, dependendo do substrato que a gente tiver e do estímulo que a gente tiver através da dieta. Então, a gente consegue diminuir um pouco a importância dessa via glicolítica e consegue atentar um pouco mais para as demais vias, a via oxidativa e a via creatina fosfato. e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto